DJ Kaique, lançando suas bruxarias DJ 7, vai voltar do que nunca Copiou? A partir de agora, ou o sacode vai começar Eu só quero a Rádio 14, eu só quero a Rádio 14 Da xereca apertadinha que vai me dar, você tá hoje Eu só quero a Rádio 14, eu só quero a Rádio 14 Eu só quero a Rádio 14, eu só quero a Rádio 14 Da xereca apertadinha que vai me dar, você tá hoje Eu só quero a Rádio 14, eu só quero a Rádio 14 Da xereca apertadinha que vai me dar, você tá hoje E tu vai socar na treta, e tu vai rasgar na treta Porque o bonde da alta e burra, e soca, 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 soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Porque o bonde da alta e burra, e soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Soca, soca a buceta dela, rasca a buceta dela Soca, soca, soca a buceta dela Quica, quica, rasgando a buceta Quica, quica, rasgando a buceta 227 E vai voltar do que nunca A partir de agora Ouça, pode mais Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me darúngseito a hoje Eu só quero a radical Da xereca apertadinha que vai me darúngseito a hoje E você vai socar na treta Porque o bonde dá alto emprego E soca, soca, soca Na buceda Soca, soca, soca Na buceda Soca, soca, soca Soca, soca na buceta Porque o bonde da alta, encorre Soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Que casca, que casca na buceta Senta, rasgando a buceta Sobe, rasgando a buceta Senta, rasgando a buceta Sobe, rasgando a buceta Que casca, que casca na buceta